Sem açúcar, sem farinha de trigo, sem ovos, sem manteiga, seis ingredientes E aqui estão esses cookies que vão agradar a todos Aqui rende assim aquela quantidade perfeita para o seu final de semana E o que a gente vai usar? Tâmaras para substituir o açúcar Aqui eu estou usando três baratinhas, três tâmaras Mas pode ser quatro caso a sua seja muito pequenininha A gente vai deixá-las hidratando aqui na água umas três horas mais ou menos Pode esquecê-las ali Enquanto isso, vamos usar a farinha de linhaça Duas colheres de sopa de farinha de linhaça com duas colheres de sopa de água para hidratar Essa é a farinha dessa receita, essa é a quantidade E aí eu misterei aqui um pouquinho para hidratar Mas só deixá-la ali quietinha e já começa a hidratar Assim que estiver toda úmida, já está pronta para usar Enquanto a tâmara ficou lá descansando Depois eu levo ela para o micro-ondas e vou amassando até virar uma pastinha de tâmara Não tem problema se ficar com um pedacinho, tá? Depois ela vai ficar bem macia no forno, você nem vai sentir Se precisar, leva mais de uma vez para o micro-ondas e vai amassando até ficar essa pastinha Se você já tiver a pasta de tâmara, né? Ainda melhor E aí mistura com a farinha de linhaça que está hidratada Ó, tá vendo aqui? Tem um pedacinho, mas não tem problema Se perde depois no cookie E a gente vai acrescentar agora meia xícara de pasta de amendoim Que vai agir como se fosse a manteiga e também vai dar liga como se fosse o ovo Então pasta de amendoim, meia xícara, só misturar e vai ficar aquela massa Pode acreditar, vai dar certo, vai ficar firme É isso mesmo, mistura bem Só apertando, só que não são só esses ingredientes Ó, tá vendo aqui? Tem um pedacinho de tâmara Não tem problema Vou acrescentar também 1 quarto de colher de chá de fermento E uma pitadinha de sal Já tá bom Ó aí, misturou, a massa tá pronta Não precisa ir pra geladeira Aqui eu tô usando uma colher de sopa, essas de medida mesmo Quase bati com a colher na câmera, né? Mas tudo bem Vou tirar aqui o excesso, porque essa vai ser a minha medida Vão ter mais ou menos todos do mesmo tamanho, né? Ó, tiro com muita facilidade da colher Faz a bolinha e achata Porque o tamanho que você deixar vai ser o tamanho dos cookies Eles não vão crescer, não vão se espalhar Vai ser esse o tamanhinho Então ó, bolinha achatou, a mão limpinha, a massa não gruda Tranquilíssimo de trabalhar com essa massa Pode dobrar a receita aí se quiser E por último, aqui é opcional Eu tô usando uma gotinha de chocolate pra enfeitar Pode colocar a gotinha de chocolate na massa Como você também pode colocar um pedacinho de noz em cima Ou castanha, ou coco ralado Aqui é só pra enfeitar, então faz do seu jeitinho Pré-aquece o forno, 180 graus E vai ficar lá 15 minutos até dourar embaixo E... voilá Biscoitinhos cookies prontos para serem devorados Ó, ó, ah que maciez Hum, que gostoso Ó, vou experimentar aqui Porque a gente tem que fazer o primeiro teste, né? Pra ver se passa pro último cookie do pacote Se vem pro YouTube E passou no teste Já quero o segundo Passou no teste Uma delícia Boa fornada pra você E a gente se vê no próximo vídeo aqui No último cookie do pacote E aí Música